E aí, pessoal, no vídeo anterior, certo? Eu falei aqui sobre os atributos básicos, ataque, defesa e esses outros campos que são relevantes para o combate, certo? E nesse vídeo aqui, eu vou falar do dano, certo? Dos três tipos de dano lá. Três, basicamente, são os três tipos. Espera aí, deixa eu pegar qualquer relatório aqui. Vou pegar qualquer relatório aqui para abrir, certo? Por exemplo, aqui, vamos aqui para o dano. Dano recebido pela infantaria, está aqui. Tem uma redução, certo? Do dano recebido pela infantaria. E tem aqui o dano pela infantaria. Ou seja, o dano e o dano recebido é basicamente a mesma coisa, certo? Só que para finalidades diferentes. Por exemplo, quando você tem o dano para a infantaria, ele está falando do dano que você vai aferir no seu alvo, no seu inimigo. Vai executar no seu inimigo, certo? E o dano recebido, veja ali que o valor é negativo. É como se você estivesse pegando esse dano e subtraindo do dano do inimigo. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu esteja atacando eu mesmo, certo? Então, esse 69,5 de dano de infantaria, menos os 62 ali, ficaria um dano positivo, que seria a diferença aí de 7%, certo? Ou seja, como se eu tivesse um dano só de 7%, já que eu tenho uma redução de 62% e o dano do inimigo lá foi 69%. Está entendendo? É basicamente assim. Eu não vou entrar em outros critérios relacionados a, como é que se diz, como é calculado essas coisas, porque é a qual que não deixa isso transparente. Mas a ideia básica é essa, ou seja, tanto faz, então, eu subir dano recebido ou dano aplicado. Se não, você deve priorizar o dano em si e o não o dano recebido. Por quê? Pensa o seguinte, o dano recebido vai diminuir do inimigo, mas isso tem um limite. Isso quer dizer o quê? Que ele vai reduzir a quantidade de dano que você vai receber, certo? Você não vai dar mais dano por ter um dano recebido maior. O ponto-chave é isso aí, certo? Então, a prioridade aqui sua deve ser aumentar o dano em si, porque o dano é quem vai matar, certo? E como seria calculado o dano? Há diversas formas, certo? Há diversas formas de você calcular o dano. Mas, por exemplo, aqui, para não ter que sair do jogo, por exemplo, vamos supor lá que eu tenho um mil por cento de ataque, certo? Eu tenho mil por cento de ataque. Vamos ver aqui, peraí. Meu jogo travou. Voltou. Vamos supor que eu tenho mil por cento de ataque. Deixa eu pegar uma tropa aqui. Deixa eu pegar uma tropa aqui e pronto. Essa tropa aqui tem vinte e dois de ataque, certo? Então, se seu relatório lá tem mil por cento de ataque de cavalo, e você manda uma tropa daquela ali, você vai ter esse resultado aqui, que é os mil por cento, certo? Vezes vinte e dois, que é a mesma coisa que... Pagar dois zeros aqui, certo? Mil por cento, você divide mil por cem, paga dois zeros. Que dá isso aqui, certo? É como se você tivesse um ataque final de duzentos e vinte. Por quê? Pegou o ataque básico da tropa, que é vinte e dois, certo? Multiplicou pelo percentual que você tinha, que é mil por cento. Beleza? Eu vou na calculadora aqui, que é melhor. Voltei, vamos lá. Supor aqui, que você tem mil por cento, certo? Você tem mil por cento, que é a mesma coisa que dez. Vezes o ataque da tropa lá, que é vinte e dois. Eu estou supondo que você mandou uma tropa. Se você tiver cem mil tropas, então vai multiplicar isso aqui por cem mil. Eu vou fazer para uma tropa, porque todos aqueles percentuais, eles são aplicados para cada tropa individualmente. Aí a soma total é que dá o resultado, tá entendendo? Porque isso é bom explicar isso para quando eu for falar da taxa crítica, certo? Então é como se você tivesse um ataque final, ou seja, se no seu relatório tem mil por cento de ataque de infantaria, você mandou um cavalo T3, que tem vinte e dois de ataque. O ataque final lá, que vai contra o inimigo, que vai entrar no cálculo, vai ser duzentos e vinte. Porque é mil por cento aplicado ao ataque de uma tropa, certo? Duzentos e vinte. Aí o que seria o dano? O dano seria um valor adicional aqui. Vamos supor lá que eu tenho os sessenta e nove por cento lá de dano de infantaria, certo? Então seria esse valor aqui aplicado a um ponto sessenta e nove. Que aqui eu estou dizendo o que? Eu pego a parte que eu tenho um, ou seja, duzentos e vinte vezes um continua sendo duzentos e vinte. E adiciono mais sessenta e nove por cento. Então meu dano seria esse valor aqui. Tá entendendo? Ou seja, é uma intensificação do ataque, certo? Então esse é o dano normal. Aquele dano de infantaria, aquele dano causado de cavalaria, certo? Aquele dano causado de cavalaria. Vou voltar para o relatório aqui. Pronto, voltei aqui. Vamos abrir um relatório qualquer aí. Ser bem sucedido. Cadê? Tá lendo. Acho que travou, hein? Pronto. Vamos voltar aqui. Então, esse dano que eu falei é esse dano básico aqui, certo? Dano pela infantaria. O dano recebido é aquela logicazinha que eu expliquei. Ele vai reduzir desse dano, certo? Ao mesmo vai valer aqui para a cavalaria. Se você vier aqui e olhar os atributos de cavalo. Deixa eu botar aqui desde o primeiro. Pronto. Ataque, defesa. Aqui, ó. Dano causado, certo? Dano causado pela cavalaria. Dano causado pela cavalaria. Esse dano causado pela cavalaria. Ele botaria esse nome causado só para dificultar as coisas. Porque isso é a mesma coisa que o dano pela infantaria. Só que agora é para a cavalaria, certo? Então, esse dano causado e dano é a mesma coisa, certo? Aí, o dano recebido pela cavalaria é análogo aqui ao dano recebido pela infantaria. Entendeu? Só que agora é pela cavalaria. Ou seja, cada tropa vai ter o seu correspondente na sua respectiva tropa, certo? Aí, veja aqui que na cavalaria ele tem um outro tipo de dano aqui, certo? Tem um outro tipo de dano aqui. Que é isso aqui, ó. É dano de carga de cavalaria, certo? E além do dano de carga de cavalaria, tem um outro dano que tem na infantaria ali também. Que é a reduz o dano da infantaria, certo? Esse reduz o dano da infantaria e esse dano recebido, eles são equivalentes. Pelo menos nos testes que eu executei, eles são equivalentes. Porque é muito difícil você testar individualmente esses atributos, certo? Porque não tem como você isolá-los. Então, você admite que esse dano recebido pela infantaria é equivalente a essa redução de dano, certo? Do ponto de vista matemático, tudo que eles estão fazendo é reduzir o dano que você sofre. Entendeu? Seja reduzindo o dano do inimigo, ou seja, aumentando sua resistência ao dano do inimigo. Todavia, você vai ter o mesmo resultado, que vai ser uma redução do dano do inimigo, certo? Aí, tem uma particularidade aqui no dano de cavalaria aqui. Esse que eu botei aqui embaixo, ó. Dano de carga de cavalaria, que eu tenho aqui 225, todo bufado, certo? Esse dano de carga de cavalaria é um dano para tropas de alcance, certo? Para tropas de alcance. É um dano que ele é específico para tropas de alcance. Então, se você quer matar bem arcos, carros com alcance, que são as catapultas, né? As catapultas, os arqueiros, cavalos T12, cavalos T9, que são aqueles cavalos com arco. Ou seja, todas essas tropas que têm um alcance igual ou superior a 4, certo? Aí, onde é que você vê esse alcance? É exatamente aquele campo de arco e flecha, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Se você ver aqui, ó. Campo de arco e flecha, 8, 8, 5, certo? 5. Ou seja, são maior ou igual a 4. Então, o dano de carga vai exatamente nesses carinhas aí, certo? É um dano específico para tropas de alcance. Então, se você estiver atacando um cara, foi infantaria. Pensa assim, você está atacando um cara, foi infantaria, certo? Esse dano de carga não vai lhe ajudar muito. Porque se você for olhar lá, todas as infantarias lá, ele tem um alcance 1, certo? Ele não vai lhe ajudar muito. Lembrando, galera, tudo isso que eu estou falando é baseado em testes, é baseado em conversas, certo? Então, não é uma verdade absoluta. São conclusões que eu vim chegando com outras pessoas, certo? A partir de determinados testes e a partir de determinados tutoriais. Sejam feitos pelo COC BR, sejam feitos pelo COC indiano, sejam feitos pelo COC chinês, certo? Vai dar para servir de base isso para vocês, porque vocês vão saber a finalidade daquele determinado dano. E se compensa ou não investir nele, certo? No geral, todo dano ele é bem-vindo, certo? Todo dano ele é bem-vindo. Porque como vocês viram lá no cálculo que eu fiz, ele é como se fosse um adicional ao seu ataque, certo? É uma intensificação do seu ataque. Então, você, quanto maior o seu dano, maior vai ser seu poder de fogo. Só que aí também você percebe que se seu ataque for baixo, seu dano vai ser baixo, mesmo tendo um dano com percentual alto. Então, essas coisas sempre tem que manter um equilíbrio. Perceba isso, que sempre você vai ter que manter um equilíbrio. Tipo, não adianta você ter só 500% de ataque de cavalo e ter 100% de dano de cavalo, certo? Do ponto de vista matemático, vai dar um número maior, vai. Porque você está pegando um número cheio e multiplicando pelo dano. Porém, ataque é muito mais barato que você chegar em 100% de dano. Você chegar em 100% de dano é muito mais difícil do que você dobrar o seu ataque de 500 para 1.000. Está entendendo? Então, tem que ter um equilíbrio. Não adianta você subir muito dano e esquecer do ataque, certo? Não adianta você subir muito ataque e esquecer da defesa, e assim respectivamente. Então, fora esse dano, tem um outro dano aqui que eu não queria falar nesse vídeo, mas eu já vou dar uma introdução desse vídeo. Eu acho que eu vou falar logo. Vai ficar longo. É, vai ficar longo. Eu vou falar porque eu não vejo como eu vou separar isso, certo? Que é o dano crítico. Porque muita gente gera confusão aqui no dano crítico. Deixa eu alinhar aqui em cima. Taxa crítica de infantaria, dano crítico de infantaria. Está aqui em cima, certo? Bem aqui em cima. Minha taxa crítica ali está 11%, dano crítico de infantaria está 176%, certo? E a taxa de anticrítico ali também, dano crítico tomado pela infantaria. Pronto. Esse dano crítico tomado pela infantaria é como se fosse o dano recebido e aquele dano de redução lá da infantaria. Só que para o dano crítico de infantaria, certo? Ou seja, enquanto um aumenta seu dano, o outro reduz o dano recebido. Basicamente é isso, certo? Só que esse dano crítico, especificamente, onde você lê dano crítico, em qualquer lugar onde você lê dano crítico, ele é um dano adicional ao dano normal. Ou seja, é um dano, lembra lá que eu fiz a conta do ataque, multipliquei o ataque pelo percentual e multipliquei adicionando o dano normal. Então, esse dano crítico pegaria aquele resultado lá de 371 e adicionaria mais um percentual em cima. Está entendendo? Seria esse dano crítico, que é quando você acerta onde deveria mesmo, certo? Esse dano crítico, ele tem uma particularidade aí que muita gente esquece. Ele precisa de uma taxa crítica, certo? Para ser ativado. Como assim? Se você, por exemplo, aqui, minha taxa crítica aqui está 11%, certo? Isso quer dizer que cada tropa minha individualmente, cada tropa minha individualmente, não é 11% da marcha. Presta atenção nisso. Não é 11% da marcha, é cada tropa individualmente, certo? Cada tropa individualmente vai ter 11% de chance de dar um dano crítico, certo? Vamos supor que é 10%, fica 1 para 10, certo? Ou seja, em 10 chances, ele tem a chance de 1. Mas quer dizer que é garantia que essa 1 tropa a cada 10 vai dar dano crítico? Não. Como também não é garantia que as 10 dê dano crítico? As 10 podem dar dano crítico. São probabilidades, certo? Isso é aleatório. É sorteado, certo? Como a COC calcula isso? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas taxa crítica é isso. Ou seja, é a chance... Um exemplo que eu sempre uso, esse mesmo exemplo, porque é comum a todo mundo e fica fácil de entender. Pense num dado. Você tem um dado, ele tem seis lados. Se eu digo, ó... Você tem dez chances aí pra tirar um seis. Você tem, na verdade, seis chances pra tirar um seis, certo? Pera aí, eu vou tocar a campainha aqui. Ah, chegam as coisas. Tem um cara buzinando ali fora. Continuando. Dano crítico é um dano que depende da taxa crítica. Isso quer dizer o quê? Algumas tropas, ó... Algumas tropas, elas aumentam a sua chance de crítico, certo? Continuando. O vídeo longo é assim mesmo. E de dia, meu amigo. A interrupção em cima de interrupção. Vamos ver aqui, ó... Algumas tropas, elas têm uns talentos, que é o caso dos piques, certo? Que aumenta a sua chance... Ó, por exemplo, tem 52% de chance de causar um dano a cinco unidades. Ou seja, aumenta a sua chance aqui de causar um dano adicional. Então, é semelhante... Por exemplo, aqui a habilidade específica que nós estamos falando, que é o dano crítico. Tem 40% de chance de causar 300% de dano crítico. Isso quer dizer o quê? Que só essa tropa, ela já tem 40%. Então, se você tem mais 11 ali, soma com esses 40 aqui. Então, essa tropa, ela vai ter, na prática, 51% de chance de causar esses 300% de dano crítico. Só que não é só esses 300%, porque lá eu também tinha 170 e pouco. Acho que era 176 de dano crítico. Aí, soma esses 166 a esses 300 aqui. Então, pra essa tropa específica, certo? Só que algumas tropas, que são tropas de defesa, vocês vão ver aqui, que elas não têm chance de crítico, certo? Elas, no máximo, elas têm uma redução de dano crítico, certo? Elas não têm um máximo. Vamos voltar aqui. Então, eu espero que tenha ficado entendida a diferença de cada um dos danos e como eles são calculados do ponto de vista básico, galera. Aqui eu não estou entrando em complexidade, defesa, HP. Aí, eu depois vou, apesar de já ter vídeo no canal falando do dano defensivo, do dano ofensivo, do dano defensivo tomado, do dano ofensivo tomado, eu vou revisar esses aí também, certo? Mas até agora aí, basicamente, a gente já falou quase tudo, certo? Quase tudo aí. Com esse conteúdo aqui que já tem, já dá pra você, pelo menos, entender o que cada um desses atributos está fazendo na prática, certo? Espero que tenha ficado clara a diferença do dano crítico para os demais danos. O dano crítico é como se fosse um dano adicional ao dano. E o dano em si, o dano causado, o dano da infantaria, o dano recebido, é um dano relacionado ao ataque. Então, pense o seguinte, o dano, ele aumenta a eficácia lá do ataque, certo? E o dano crítico aumenta a eficácia do dano. Mas o dano crítico, ele só ativa, o dano crítico, ele só ativa, se você tiver uma taxa crítica razoável, certo? Se você tiver uma taxa crítica razoável, ou se tiver tropas, que nem lá, os piques, certo? Que tem um dano crítico, que tem um dano crítico, e uma chance de crítico no talento da tropa, certo? No talento da tropa. Salvo essas exceções das tropas que têm esse talento, elas vão depender do que está no seu relatório, certo? Onde você conseguir, dano crítico, taxa crítica, essas coisas, dê uma olhada na sua maravilha de aliança, dê uma olhada no anel arcângel, atributos adicionais, o Picman Critical Rate, certo? Que é o piqueiro, taxa crítica de piqueiro. O piqueiro nada mais é do que aquela tropa T11, aquela tropa T9, que foi exatamente a tropa que eu mostrei aqui, que tem chance de crítico, certo? Ela é o piqueiro, certo? E quando a gente aumenta a taxa crítica, a gente está querendo que essa tropa critique, e não a tropa defensiva. A tropa defensiva, ela vai defender, certo? Então, a diferença do dano crítico para esses outros danos é essa. Ele depende de uma taxa crítica para ser ativado, certo? Lembrando que essa taxa crítica é aplicada individualmente para cada tropa. Então, se você tiver 10% de taxa crítica e tiver 10 soldados na marcha, pode ser que os 10 ativem o dano crítico. Isso vai depender muito da defesa do inimigo, certo? Quanto mais fraca a defesa do inimigo, maior a chance, certo? Maior a chance do atacante ativar um dano crítico. Porque essa conta que eu falei dos dados, se você jogar o dado lá 6 vezes, e cair nas 6 vezes o número 6, ou em nenhuma das 6 vezes não cair o 6, elas são possíveis. Só que eu tenho certeza que a COC, ela não faz o cálculo assim diretamente, porque depende do defensor. Se o defensor, ele é muito fraco, não tem uma defesa, ou seja, todos esses percentuais, todas essas coisas que eu falei aqui, elas são amenizadas e atenuadas pelo defensor, certo? Então, se o defensor lá tem um dano reduzido alto, tem um ataque defensivo lá alto, certo? Tudo isso vai influenciar no seu dano final. Pensa o seguinte, é como se eu tivesse 1.500 lá de ataque, certo? 1.500 de ataque, e o inimigo lá tem 1.500 de defesa. Então, ataque contra defesa aí, certo? E defesa contra ataque. Então, é porque, quanto mais eu explico isso, mais complicado fica para vocês entenderem, porque eu tenho que entrar mais a fundo, certo? Explicar como eu calcularia essas coisas. Mas, o que eu quero passar para vocês, o conceito básico, é vocês saberem o que cada um significa. Lembre que o dano de carga de cavalaria é para tropas de alcance, certo? E o dano normal é para todo tipo de tropa, incluindo as tropas de alcance, certo? Então, esse dano de carga de cavalaria, na verdade, é um dano adicional ao dano que já existe da cavalaria, certo? Infantaria, ela não tem esse dano adicional, certo? E, assim como a infantaria tem um dano crítico lá e tem a taxa crítica, as outras tropas também tem dano crítico e também tem taxa crítica. Veja aqui, minha cavalaria, taxa crítica 6%, dano crítico 171, certo? Então, eu abrangi aí quase todos os atributos, certo? Eu depois vou falar de alguns atributos específicos, que é tipo dano ofensivo, dano defensivo, no caso do cerco aqui, que tem um dano ofensivo de cerco, certo? São alguns atributos específicos para cada uma das tropas, beleza? Mas, não mais, pessoal. É isso aí, certo? Quem tiver tido dúvida, quem achou que eu me passei em alguma coisa e quiser discutir, comente aí abaixo, certo? Como eu falei anteriormente, a COC não deixa claro, certo? Tudo isso que eu falei aqui foi baseado em conversas, em conversas com outros jogadores, lendo tutoriais aí em diversos idiomas, certo? E testando, testando, certo? O próximo vídeo, como eu acho que eu falei quase todos os atributos, eu vou falar desses atributos pontuais, que são admirável distância de cavalaria, dano ofensivo de cerco, ou seja, esses atributos que nem todas as tropas têm, aqueles atributos que não são comuns a todas as tropas, que é específico a uma determinada tropa, certo? Então, e ao final, ou seja, eu tenho mais, estou ficando vendo mais dois vídeos aí a vocês, ao final eu vou falar da importância de cada um e como eu cheguei nessa importância, que é o mais importante, certo? Porque o como eu cheguei pode ser repetido, caso a COC mude alguns parâmetros ou coisas desse tipo, certo? Valeu aí, eu espero ter ajudado de alguma forma, tenha ficado claro o que é dano, a diferença do dano crítico por demais danos, a diferença do dano de carga de cavalaria para os demais danos, certo? E como esse dano, de forma bem aproximada mesmo, e bem ignorante, ela é calculada, certo? Valeu!